Uma certa vez o rei, dos piratas de esse que Serei a o rei quem acha se o One Piece Que um dia serei, Shanks, te devolverei A promessa, meus irmãos, eu nunca quebrarei De todos esses mares eu serei o rei Matei-me como forma de cicatriz Pra que eu não esquecesse a promessa que eu fiz Só pra tá borracha como o Gomu Pra ter o meu bando pelo mar eu parti Sigo sozinho pelo East Blue Roman Zoro se torna o primeiro membro do meu bando De um e um feixe o nosso bando a aumentar Na mesa com você conseguirei navegar Na ilha de um mentiroso com um plano a se formar Nada disso é mentira, mas não quero escutar Acabando com o curo pra que esse mal se encerre Ou só pia em triple bandas rap e goi marry No baratia Soro pôde sua promessa refazer Sane um dia no meu barco cozinhar Mas enquanto isso o mar me foge Eu não preciso entender os seus motivos Então é só contar comigo Acabo com qualquer inimigo Outro louco eu vou te derrotar Vou destruir tudo que faça ela lembrar Esse sofrimento o cara viveu sua vida inteira Não me faça ser minha companheira Não me faça ser minha companheira Não me faça ser minha companheira Seu dia é hoje Em um mal mais perigoso nós iremos navegar Mas não imaginaríamos que iríamos encontrar O problema de um país que não para mais de secar Ele adianta Eu não posso deixar Não me adoecer Com meu corpo a bandeira Eu vou proteger Te ouvir Quero que você se torne médico do meu bando Eu não ligo se você já quer um monstro Vamos Proconseio Mesmo que eu já tenha sido derrotado Eu não ligo se eu te divulgar É hoje que você cai Eu posso te tocar Como eu fiz antes Mesmo com água Com meu sangue Esse nosso apagará Você se precisa nessa necama É uma história Existe uma lenda Sobre uma ilha do céu Ninguém quer acreditar Essa nova era não é algo novo Você vai pagar por ter dito que eu não sei dar um soco Os fãs das pessoas não Tem, vem Vamos subir pela nó Cupstream Pro um demônio que achar que é Deus Vou mostrar que sua fraqueza sou eu Você é invencível, Rio deus É o que você achar Sou seu inimigo natural Pois sou de borracha A cima do céu Estorre o seu tesou Sou de derrotar, Enem Ouça o sino de um Nada e nem ninguém Vai parar Nessa minha jornada Só vou morrer quanto eu sei Rei dos piratas Eu serei o rei dos piratas Hugo e Mary Precisamos consertá-lo Mas o dano sofrido é irreparável Precisamos trocá-lo Isso não é o que eu quero Mas se é isso que você quer Venha pro duelo Eu ainda sou de um capital mesmo que possa nascer Mesmo que isso me doa pode ficar com ele Precisamos entender o que está acontecendo Porque a Robin foi levada pelo governo Vamos invadir no eslob Ninguém me para Guia esse caldo Segunda marcha Robin diga a sua vontade verdadeira Sou quem que guia de fogo nessa bandeira Diga quem você quer Viver Custe o que nos custar Iremos salvar você Se isso for por um amigo Eu faço do mundo o meu inimigo Sip, nine Venha, hop, loot Vem, carne Frente a frente, loot Não tenho forças pra me levantar Mas eu só pedi pra eu continuar Não posso me deixar cair Depois de tudo que a gente passou Como, como não? Certo, cato, acabou Quando se perde é que percebe o que mais se ama O Goin' Mary você sempre será um na cama Agora com o Sunny vamos navegar Mas sua alma conosco sempre estará Um novo carro inteiro entrar Entre levar um ambiente obscuro a sombra Eu preciso recuperar minha sombra Seu medo é verdadeiro Sem sombras dentro de mim vira o seu pesadelo Que cor moriar você não vai escapar Porque no meu bando você quer entrar Lá vão ainda viver Ela está esperando por você Aqui pela aguça para e partiremos pra um novo mar Nesse novo mundo o que nós iremos encontrar Não vou admitir alguém que eu amo você machucar Mesmo se for um terubito sua cara eu vou socar Tão impotente nosso poder não se equipara Por esse motivo é que Kuma nos repara Colocaram em risco a vida do meu irmão Pra salvar o infarto Pra salvar o infarto a mais segura prisão Eles querem executá-lo Mas vou salvar o infarto a mais segura Mas você não faz ideia da dor que eu sinto no meu peito Depois de tudo eu não pude te salvar Depois de tudo eu não pude te salvar do mesmo jeito Eu sei dos piratas Nada e nem ninguém vai parar essa minha jornada Só vou morrer quando eu sei Eu sei dos piratas Eu sei dos piratas Eu sei dos piratas Eu sei dos piratas